Fala galera, como é que vocês estão? Belezinha? Tranquilo? Aqui é o Anderson do canal Anderson Pescado de Pelúcia Galera, a gente tá quase batendo a metinha aí de chegar aos mil inscritos, graças a Deus A gente chegando aos mil inscritos aí galera, a gente vai fazer um sorteio de uma pelúcia aí Daí a pessoa pra participar desse sorteio, ela vai tá, tem que tá inscrito no canal Vai ter que deixar seu like e comentar, escrever lá e deixar lá o comentário lá, rumo aos mil inscritos Beleza galera? Aí a gente vai fazer um sorteio, eu acho que é uma surpresa aí, mas eu acho que o pessoal vai gostar É uma pelúcia boa, mas assim que nós, a gente tá com 907 inscritos, assim que nós bater os mil inscritos Quem participar nesse vídeo, quando nós bater os mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio Beleza galera? Beleza? Tamo junto, fica com o vídeo aí, valeu, até a próxima E aí pessoal, chega um pouquinho mais tarde hoje, a marca tá quase vazia já Vamos jogar um pouquinho só pra nós deixar passar em branco Vamos ver como é que tá agar aqui Deixa isso aqui pra lá Não deu E aí não deu Que foda Deixa eu botar lá Tentar jogar pra dentro agora Aí Puxou hein galera Meu filho veio hoje comigo, hoje faz a companhia Um leite acostou Deixa eu botar aqui Deixa eu botar a bolota aqui Pera Vai Se não ia puxar ela pra cá agora Vai até tirar esse rosa daqui, tá atrapalhando Esse aí eu tô galera Aí ó Mais um galera Tentar pegar a bola agora, amarela aqui Oi Mais um galera Aqui tá até gostosinho Tá abaixo da acrílica Abaixo da acrílica Esse aqui ó Cochinho Olha lá Mais um galera Vem então Quatro pelúcia Chique demais Eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho aqui galera Papai Oi Põe aqui ó No saco do papai Põe esse outro aqui ó É Vamos tentar pegar esse Encaixar bem galera Tirar ele um pouquinho pra lá galera Deixa eu tentar tirar esse daqui ó Vai Encaixar galera E Não vai de novo Não foi por causa que esse aqui atrapalhou Cachou galera Quase Quase Foi Puxa Joga de um certo no outro Puxa 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 Jogou pra dentro Ihhh Quase Facaneou papai Ihhh Curou Vem Veio Tentar isso aqui né Joga pra dentro Joga pra dentro Olha lá, filho. Caiu mais um lá, meu amor. Última jogadinha, galera. Ele está preso, galera. Vamos mudar para a grudinha. Sai mais, bicho. Aqui sai. Puxa mais. Vamos tentar mais um pouquinho aqui. Vou tentar esse aqui. Ele está amassado. Deixa ele de cama e puxar esse aqui. Puxa um pichinho para lá, galera. Melhorou a posição. Vamos ver se puxa agora. Está encaixando, galera. Tem que encaixar, galera. Senão não vem. Rapaz, vou ter que ir para lá? Sacana. Máquina me trollou. Olha, galera. Agora deu ruim. Acho que está descendo aqui para ver o negócio. Máquina me trollou. Deixa ele aí, galera. Vou puxar aqueles outros bichos para cá. Vou puxar aqueles outros bichos para cá. Eu tiro. Vou tentar tirar mais aqui, galera. Vou puxar aquele elefante lá para mim. Quando ele paga uma trava no outro lá, no fundo. Já puxa de dois, já. Vou trazer essa pelucinha para cá para compensar a jogada. Vou fazer aquele gatinho verde para cá agora também. A gente pega um lá do fundo. Não entrou em caixa, galera. Não sei se vai atrar agora ou depois. Vou puxar esse gatinho aqui. Ah, travou, galera. É, vou pegar... Deixei esse gatinho aí, galera. Vamos ver se vai pegar essa bola rosa aqui. Agora vai rodar, galera. Oxa. Oi, amor. O filho, vai derrubar o papai desse jeito, cara. Se não. Ah, sacaneou, hein? Vou para dentro. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. E aí E aí E aí e aí e aí e aí O que aconteceu? Oxi! O que é bem, filho? Tem hora que agarrar grudo, tem hora que agarrar e não gruda. Estranho. Caiu! Acontece de pegar esse aqui, né? Vai zonga, né? Olha que gatinho verde, né? Ah, pode cair aqui dentro, né? Esse gatinho aqui tá bom, bonitinho, fica rodando a garra, mas... Não vai vir porque não encaixou, galera. E mais ele tá bom. Ah, não encaixou, galera. Ah, beleza, galera. Deixe aí. Tá bom. Esse foi o vídeo hoje. Beleza? Pegamos algumas capturas aqui. E o meu... E o meu filhão hoje, ó. Pegamos... Deu pra pegar um bocadinho do pelúcio. Beleza, galera? Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau.